E com quase 900 anos de existência, Portugal detém um passado muito rico. Em história, aliás, em muitas histórias. Mas há episódios recambolescos que não são contados nos livros de história tradicionais. Por isso, o historiador Ricardo Raimundo decidiu escrever um livro sobre os acontecimentos escandalosos que muita gente desconhece. Olá, muito boa tarde. Ricardo, aqui está o livro Escândalos da Monarquia Portuguesa. E quando se fala de escândalos, falamos também em amores e desamores, assassínios, traições e conspirações, mentiras e dinheiros mal gastos. Mas isso foi algo que passou dos reis para os outros governantes, não é verdade? Olá, Ricardo. Parece que sim, parece que esta tendência para gastar dinheiro mal gasto e para incorrer em escândalos, parece que é algo que está mesmo enraizado na nossa... Não, um dia que está no nosso ADN. Eu acho que sim. É uma coisa dos gênios. Pelaquilo que pude ver, está mesmo nos nossos gênios ter tendência para escândalos e, sobretudo, para lidar com o dinheiro de uma forma, se calhar, um bocadinho leviana. Olha, como é que descobriu tantas histórias? Foi, sobretudo, ir às fontes, aos registros das crónicas e da correspondência, muitas vezes, trocadas por estas personagens e que aqui e ali foram deixando alguns registros interessantes sobre estes pequenos episódios da nossa história. Não se pegou antes neste tipo de escândalos? Não falamos deles quando ensinamos os alunos a história de Portugal? Não tinha assim uma pitada? Este picantezinho não tornava a história mais interessante para quem aprende? Eu acho que sim, que acabava por humanizar mais as nossas personagens da história de Portugal. No entanto, a história política, a história económica acaba por se sobrepor a estes episódios, que, no fundo, poderiam servir de ponto de partida para contar estes mesmos episódios de uma forma mais descontraída e, se calhar, com mais atenção por parte dos estudantes. Mas estou-me a lembrar agora de um exemplo. Obviamente, todas as crianças que aprendem a história de Portugal sabem que é o Afonso Henrique. Se não saberem mais nada, sabem que ele bateu na mãe. Sim, exatamente. Porque gravaram na sua memória esse episódio, que é um bocadinho fora da norma. E daí, se calhar, se interessaram por saber que ele também conquistou Portugal, que é o Condado Portugalense, tudo isso. Portanto, não é esta pitada que ajuda a que a nossa memória fixe mais facilmente algo sobre os personagens da nossa história? Exatamente. São esses escândalos, não é? Portanto, aqueles acontecimentos que nos chamam mais a atenção, que depois nos levam a investigar. E é também um bocadinho o objetivo deste livro, é contando estes escândalos que depois as pessoas se interessem por aprofundar quem foram alguns dos reis e algumas das rainhas que vêm relatados. Agora, eu tenho um bocadinho medo de ler este livro, confesso. Porque tenho algum receio que a idealização que tenho sobre alguns dos nossos reis caia por terra. Pois é provável que venha a acontecer. Arrisco-me a que isso aconteça? Sim. É? Sim. Principalmente por alguns que já estão... que passam na nossa história como grandes reis... por santos e por reis capazes de grandes amores por mulheres. Ai, não me parto ao coração. E se calhar também se postaram outros amores. Ai, não me parto ao coração. Será que os portugueses têm ideia que estas histórias são mesmo verdade? Nós fomos para a rua fazer perguntas. A história de Dom Pedro e Dom Inês toca ainda hoje muitos corações. Mas há quem diga que nesta história de amor houve outros envolvimentos. Não conheço a história de Dom Pedro e Dom Inês? Não. Conheço, mas não tenho tempo. Não sei bem. Mas já lembro-me de estudar isso. Dom Pedro apaixonou-se pela aia da rainha, Dona Leonor. Sendo que a Dom Inês era de ascendência espanhola e, portanto, comprometia a nossa independência. O pai de Dom Pedro não queria, então, o Fasco Arte não queria aquela relação, não é? E então... Mandou matar a Dona Inês. Acredita que Dom Pedro tinha tendências homossexuais? Acredito. Porquê? Porque nessa altura a maioria tenhaste. Não, não me parece. Eu pensava que não, mas já ouvi dizer que houveram vários homossexuais. Eu não. Acho que não. Acho que não. Não acredito. Não. Se ele era apaixonado... Ele pode ser apaixonado, mas no fundo pode ser homossexual. É a mesma quando se acaba. Não, não, não. Eu acho que não. Ele era mesmo apaixonado para ele. Houve um rei português que espancou a mulher até à morte. Verdade ou mentira? Mentira. Verdade. Faz ideia de quem seja? Não. Não tenho conhecimento que nenhum rei de Portugal tenha cometido atos desse jeito. Capaz de ser verdade. Pois, é capaz de ser verdade. É verdade. Não, não acredito. Estou estarrecida com algumas respostas e com a primeira possibilidade. Ricardo, vamos então saber. O Dom Pedro, tão apaixonado por Dona Inês, era bissexual? É verdade. Segundo alguns relatos, depois da morte de Inês de Castro, Dom Pedro ter-se-á apaixonado por um escudeiro, Afonso Madeira. Isso é relatado através, depois de um episódio um pouco violento, é que depois da suposta, portanto, da relação do Dom Pedro com esse escudeiro, Dom Pedro veio a saber que o escudeiro, afinal, apaixonou-se por uma nobre, de nome Catarina. E quando Dom Pedro soube, não esteve com muitas contemplações e mandou castrar o escudeiro. E, portanto, acometido de ciúmes, acabou com um mal por raiz. Eu acho que isto tem uma outra interpretação. Peço desculpa. Eu acho que ele, no desgosto da morte de Dona Inês, arranjou um amigo, um ombro amigo, para desabafar e, se calhar, as más línguas disseram outras coisas. O que as senhoras acham? Então, o nosso galã da história, o nosso apaixonado, o homem que chorou a morte da sua amada, da maneira que chorou, vingativa, e agora era bissexual? Também pode ser outra hipótese. Ele pode ter um coração muito grande. Ter um coração muito abrangente. Também me parece bem. Onde coubessem vários amores. Olha, e este rei violento? Existe ou não existe? Existe. Sim. Dom Pedro IV não espancou até à morte, mas deu uma ajuda. Aquilo que se passou foi que Dom Pedro IV era casado com Dona Maria Leopoldina e, entretanto, Dom Pedro IV gostava muito de ter amantes. E, então, apaixonou-se por uma senhora no Brasil, Domitila de Castro, que o levou completamente à loucura. Portanto, eles davam-se a muitos jogos sexuais e a tal ponto que o Dom Pedro começou a introduzir na corte essa senhora e, a partir de uma altura, Dona Leopoldina não gostava da presença dela e começou a desenvolver alguma oposição. E o Dom Pedro IV, que era uma pessoa um bocado violenta, até mesmo pela própria doença, ele era epilético e, muitas das vezes, era cometido de violência. E, então, estando Dona Leopoldina grávida, numa discussão, ter-lhe-á puxado os cabelos e dado alguns pontapés. E, em consequência disso, Dona Leopoldina, depois, passado alguns dias, veio a falecer. E, de facto, é verdade. É de um, infelizmente, é de uma violência terrível e é uma violência que atravessa gerações e épocas e que, infelizmente, continua a existir. Agora, os reis tinham algum respeito pelas suas rainhas grávidas, porque isso significava descendência. Sim, exatamente. Um homem que é capaz de pontapiar a sua rainha grávida é, realmente, um ato de loucura até, do ponto de vista político, de governação. Sim, sim. No entanto, o Dom Pedro IV, lá está, ele tinha muitos acessos de violência e saía completamente fora dele, mas, nesse caso, teve um ato no ano. Depois de agredir a esposa, pediu-lhe desculpa. Já não foi a tempo. Exatamente. Bem, nós estamos a rir porque isto já aconteceu há muitos, muitos séculos, mas é um exemplo terrível e espero que, como as dívidas, não estejam no nosso ADN, assim, tanto, não é? As dívidas, já lá vamos. Vamos a mais duas questões, pôr à prova os conhecimentos dos portugueses sobre escândalos da monarquia portuguesa. Vamos ver. Houve um rei português que viu o casamento anulado porque foi provado que ele era impotente. Quem é que acha que o denunciou? A mulher, o irmão ou a sogra? Foi a mulher. Eu acho que já ouviu essa história. Eu vou para a sogra. A sogra? Não faço a menor ideia. A sogra, talvez, que são as piores. A amada vida é sempre a sogra. A mulher. A mulher, claro. O irmão. Porquê? Porque ele, o irmão, queria ser rei, então, deve ser o irmão mais novo. Então, como ele queria ser rei, disse isso do irmão mais velho para ele próprio ser rei. No tempo da rainha Dona Maria Pia, Portugal teve de pedir um empréstimo porque foi gasto muito dinheiro. Em quê? Três hipóteses. Monumentos e obras públicas, festas, roupas e joias ou obras de caridade? Festas, roupas e joias. Eu diria festas, roupas e joias. Eu acho que deve ter sido momentos e obras públicas. Mas também festas, também é bem. Vestas, roupas e joias. Acha que foi nisso? Acho. Em joias e roupas não deverá ter sido. Ou em obras públicas ou em caridade. Ora, Ricardo, vamos lá, primeiro que tudo. Ah, que é uma coisa que preocupa muito estas senhoras desde o início do programa, não é? A impotência do raio. A impotência do Afonso VI. Então, o Afonso VI, que problema é que ele tinha? Era realmente impotente, provocado por uma doença que ele teve na infância. Na infância. Exatamente. Infelizmente, passado 15 meses depois de estar casado, a esposa fechou-se num convento e pediu a anulação do casamento. E a vida privada do Nenaca... Mas não lhe deu muito tempo? Três meses só? Sim, 15 meses. Há 15 meses. Mas achei que tinha dado só três meses para ver as capacidades do marido, mas, pelo visto, deu mais tempo. Deu mais tempo. E a partir dali, portanto, a vida do Dom Afonso VI foi toda esmiuçada ao mais infimo pormenor. Foram interrogadas várias mulheres com quem ele esteve e todas chegaram à mesma conclusão. Ai, coitado, que horror. Uma exposição da sua privacidade que deve... Imagino, há época, e na corte, as cortes são sempre muito intriguistas, deve ter sido crucificado, praticamente. Sim, mas não houve uma única pessoa que viesse em defesa de Dom Afonso VI. Agora, quem é que o denunciou, afinal? Que essa é que era a nossa pergunta? Foi a própria esposa. E porque, segundo ela, era apenas porque queria anular o casamento e queria voltar para a França. Na verdade, posteriormente, ela veio a casar com o cunhado, com o irmão de Dom Afonso VI. E já estava tudo combinado. Exatamente. No fundo, foram os dois. Foram. A mulher e o cunhado. E o desgraçado, o que é que lhe aconteceu? Foi desterrado primeiro para Angra e depois fechado em Sintra, até à morte. E foi deposto e substituído pelo Dom Pedro. Coitado do nosso Afonso VI. Estava longe de imaginar. Quer dizer, não me lembro ter estudado isso em história. Sob este ponto de vista da saúde dele, da saúde sexual do senhor, que fez aqui um desvio no curso da nossa história. Temos mais uma pergunta e esta vai ao tal ADN que nos preocupa, não é? Dívidas, empréstimos... Qual foi a rainha que andou a gastar o dinheirinho... A dona Maria Pia, a mulher de Dom Luís. Mas a dona Maria Pia não era a piadosa, a biomérita... Teve as duas vertentes. Gastou tanto em caridade como... Se compensou em vestidos e joias? Exatamente, sim. Aliás, ela ficou sobretudo conhecida também por essa parte, porque numa altura em que tanto o rei como a rainha tinham uma verba anual para gastar para as suas despesas da sua casa, em viagens, em roupa, a dona Maria Pia cedia sempre a sua verba em encomendas de roupa feitas em Paris e também nas festas que dava. Pela altura do carnaval chegava a dar festas em que utilizava quatro trajes diferentes numa só noite. Chegou-se a dar ao ponto, na altura do casamento de Dom Carlos, de encomendar um vestido e ficar num sítio da igreja onde, à hora em que fosse celebrado o casamento, o sol batia no vestido e iluminava o vestido de tal forma... Tinha um conceito estético, ela era italiana, não era? Exatamente, sim. Um conceito estético muito italiano, não é? Muito, enfim, a estética, a beleza, a moda, acima de muitas outras coisas. Mas foi por causa disso que nós pedimos uma empréstimo ao estrangeiro. E sim, para suportar as dívidas que ela deixou, porque ela deixava, portanto, fazia as encomendas em Paris e alguém tinha que as pagar. Se calhar, se calhar, vamos ver, o Sr. Vitor Gaspar vai ver, ainda lá está uma parte, gasta pela Dona Maria Pia. E tudo isto porque ela tinha a noção de que a rainha deve ser, portanto, a primeira figura... Propulência e de beleza... Deve dar-lhe as vistas pela beleza e pela ostentação e pela... deve-se distinguir... Ela não era lá muito amada pelo seu marido, pois não? Não, e também por isso é que ela se dava a essas avarias, para chamar a atenção. Aí está, nós mulheres, quando estamos de neura, vamos às compras. Ela não se sentia amada pelo marido, mandava-a ir de Paris. Fatinhos, não era? E joias. Sim, exatamente. Está explicado. Também o próprio Dom Carlos gostava... o Dom Luís gostava muito de ter umas aventuras por fora e ela... E ela sentia-se traída. Bem, contámos aqui quatro histórias interessantes, desde a suposta bissexualidade do Dom Pedro, que pensámos que o único grande amor tinha sido a Dona Inês, mas afinal não foi. Também se diz que Dom Sebastião também gostava de amores diversificados, não era? Sim, inclusivamente há uma história em que ele trai de caçada para Almeirinho, e entretanto desapareceu durante a caçada. E quando o foram... quando o encontraram, ele estava abraçado a um escravo. E quando foi interrogado o que é que se passava por ele estar naqueles preparos com o escravo, ele desculpou-se dizendo que tinha confundido o escravo com o javali. Ai, nós temos imensa vontade de abraçar o javali. Está explicado. Ora, enfim, amor é amor, independente do género, independentemente do género. E, portanto, os nossos reis puseram em prática esta máxima sobre o amor livre e muito para além da heterossexualidade, enfim, muito para além do género. Ora, estou muito curiosa em ler este livro, de Fio a Pavio, Escândalos da Monarquia Portuguesa. Se calhar ajuda-nos a perceber melhor que país e que povo é este. Ricardo, muitos parabéns por esta obra. Muito obrigada por ter estado aqui. Um aplauso para o Ricardo. Obrigada.